E aí galera, vou jogar uns jogos aqui, pra tentar chegar a subir até o ouro. O deck que eu vou jogar vai ser esse aqui, ó. Ela é um deck que tem meio carinho Zed, praticamente. No deck eu achei ele muito bom, ele tem um sustain bom. Dá pra você fazer umas play bonitinhas com ele também, que você vai usar um pouco da sua falta de inteligência. Você vai cometer o erro e depois você vai falar assim, puta, seu stress feito isso aqui, eu tinha ganhado a jogo. Inclusive eu tinha ganhado a partida ali agora, que foi linda, mas... Não tava gravando, então eu vou jogar esse aqui, tô prata 3, com 90... Eu ia falar PDL, mas ele tá em LDP, então, que foda. Partida arranqueada aqui de boa, tá? Acho que eles botaram essa parada ali, tinha muita gente que tava reclamando da mecânica do jogo. Achei a mecânica boa, mas... É questão de se acostumar, é um jogo novo de cartas, que tá até pra inovar em algumas coisas, então... Eu já vi que eu vou passar mal. Com certeza esse cara aqui é full agro. Quanto mais cartas o agro pegar, melhor. Essa mulher aqui é boa, não tem tipo de jogada que esse cara vai jogar ali. Eu não vou precisar de... Tanto fantasminha que vai morrer, eu preciso desse cavalão aqui, ó. Cavalão aqui, se Deus quiser, vai segurar pra uma galera. Eu já não fodi, já. O que eu posso fazer? Tacar esse cara aqui e controlar, não levar 3 de dano. Aqui pode parecer burro, mas não. Porque se eu ficar apanhando muito pra esse cara aqui, eu vou perder rapidinho. Por que que ele bateu lá? Não se sabe, não. Eu boto a caninha do Raimel aqui com a planta, Mas toda vez que eu coloco, eu perco. Vamos agora na tranquilidade. Eu acho que... Essa mecânica de sobrar mana aqui e poder salvar aqui é muito bom. Porque em qualquer outro jogo de carta, em turno 1, turno 2, sem jogar, você já se fodeu, gente. Você já não vai fazer mais porra nenhuma. Tá. Posso tacar esse cara aqui no próximo turno. Com certeza eu vou levar 5 de dano, se não mais. Se ele for ganancioso, ele só vai bater com o que tá ali. Não vai tentar dar... Vamos dizer bonitinho, não. Aí. Só tá muito. Eita. Ô, louco. Eu acho que vou fazer um clone dessa moça. Eu não tô com muita opção. Posso clonar aquela carta dele também, Mas não resolvi nada. Na carta não bloqueia. Preciso de carta que bloqueia. Eu tenho a marca da morte também, Então posso jogar um efimeral na uma carta que ele jogar, Ou alguma coisa assim. Eu vou dar o bait aqui, pra te falar a verdade. Como agora é o turno 4, Tenho 6 de mana. Posso jogar essas duas. Jogar os Eds também é uma opção melhorzinha. Que é o turno de eu bater. Tô com medo. Com o ranking 4, acho que ele tá com a carta bem mais forte. Se eu cometi uma burrice grande. Se eu cometi uma burrice grande, ele mata os Eds, eu mato a carta com essa. Se eu não cometi uma burrice, Eu jogo a marca na sombra e mato a carta dele. Melhor na minha carta do que na minha cara, né? De boa. Como o deck dele não tem Oni, então eu não preciso me preocupar com ele bloquear a magia, nem nada. Dá pra matar mais de boa. Eu acho que não tem mais drop em 2. Provavelmente vai salvar essa mana. Pelo 5, eu ainda fiquei com 6 de mana de novo. Tudo calculado. No biricotipo. Ó, porra, já atacou outra aranha, já é a fé da puta. Não compensa eu atacar outro barão agora. Compensa eu atacar esse cara aqui, mas pra matar em cima de uma aranha dessa, não sei se vale a pena não. Então eu vou atacar esse cara. Se ele bater só com a aranha, vai ser muito bom pra mim. Se ele tacar outra merda pra bater, vai ser horrível. Aí. Só que ele vai bufar essas aranhas. Caralho, velho. Tá, é só aguentar a mão um pouquinho que... Talvez dá pra virar. A mão não veio boa pra vir com a PCB. Posso tacar o tubarão. No próximo turno eu taco e cair. É o turno de bater. É, óbvio que ele vai fazer isso. Ainda bem que eu não tô entendendo. O deck dele é agro, então é melhor ele tacar numa carta que não tá apanhando pra... Pra dar mais pressão, saco. Não fazer essa merda que eu tô fazendo ainda. Que agora é pronto. Ele vai fazer o que agora? Dá o cu até eu perder o jogo? Tem seis, tem oito. Acho que ele não tá com carta muito forte. Deixa eu dar o early game dele. Não veio bom. No mid game, na verdade, ela tá com seis ali. Que não veio, hein? Caralho. Agora tomamos aqui. Eu vou bater assim mesmo. Porque... Já perdi essa porra mesmo. Vem muita carta 2-2. Não veio nenhuma carta de rio pra mim. Tô bem no cu. Só vai. Mesmo a carinha segurando. Seis vai passar quatro. Então... Só se vier um milagre aqui. Vem alguma carta... Burscht aí. Não veio. GG. Só vai bater agora com tudo. Puta merda. Nenhuma dessas cartas aqui da 3-2. Só merda que é... Se ele não bate agora e tenta atacar outra coisa, isso é melhor pra mim. Caralho. Se você vai puxar alguém carinha aí, o Darius tá livre praticamente. Só o Darius ali já ganha. Vai passar oito de dano do Darius. Mais dois desse maluco aqui. Já ganhou o jogo. Só o Darius dele já ganha. Não tem muito o que fazer não. Mano, o cu caralho. Comecei bem já. Achei que eu ia ganhar essa agora.